Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Terra404 Bom guys, vamos lá, sem enrolação, hoje a gente vai fazer uma loja de chuker Então bora lá, bora pra timelapse já de cara Tô adorando construir aqui na cidade, então partiu Bom guys, aqui qual foi a minha ideia? Resolvi fazer a loja como um chuker mesmo, porque é uma construção quadrada Então ela vai acabar tudo que precisar, vai estar dentro dela, não tem problema nenhum E eu optei por cores de terracota magenta, uma cor que lembra um pouco mais roxo que é a terracota azul Então comecei a ir pelo chão fazendo espiral, porque quando você olha o chuker por cima Você vê uma espiral nele, então imagino que também tem a parte de espiral no chão E aí comecei a puxar as laterais, fiz a partezinha onde o chuker acaba se espondendo Os olhos ali atrás, então essa parte de baixo E comecei a fazer também o frame da parte da tampa superior dele Bom, mas antes disso a gente tem um take de interação com o pessoal Porque coisas estranhas estão acontecendo no servidor Mas então, e essa loja aí? Alô! Tem alguém aí? Alô! Boa noite, boa noite, boa noite Chega aqui na mesa aqui, ó Vamos jantar É, eu tava vendo que vocês estavam se jantando em todas as noites Eu tava trabalhando na cidade, mas não tinha tempo de vir Pô, tem lugar pra sentar, que bom Tem, tem lugarzinho pra sentar Eu tava construindo ali, eu resolvi chamar o básico e o H1 pra vir jantar E agora você está mais que convidado aqui também Novo empreendimento nosso e vai soltar Vai sair logo em breve um outro ali Ah, mas eu vou precisar de viagem Tem pinguim pra viagem? Pinguim pra viagem? Eu tenho torrada, ó Tá aí, ó Eu acho que podemos ter um pinguim pra viagem E aqui eu tô de protesto, porque isso aqui só tem peixe Só tem peixe Você é o pinguim, rapaz? Pessoal, eu tô sentado aqui E vocês devem estar vendo de fundo aqui No fundo aqui um McDonald's abandonado, né? Sim, isso é coisa Isso já tá há um tempo assim E na verdade isso daí é um dos mistérios da cidade Porque fora o McDonald's abandonado Tem uma outra loja ali que não tá pronta O que que tá acontecendo? O pessoal tá sumindo? Vocês viram alguém desaparecendo? Alguma coisa do tipo? Cara, eu não tenho notícia de uma galera aí, né? Faz um tempo, tanto que eu só tô andando vendo mestre no servidor H1, Basco, você Pilate de vez em quando, mas Faz um tempo que eu não vejo o restante do pessoal Então, eu vou dar uma olhada nisso daqui a pouco Eu acho que agora o ideal é a gente comprar mais uns peixes Como é que funcionam os peixes aqui, ô Patrick? Bom, vamos lá Deixa eu mostrar aqui pra você É bem simples isso, mente Ter eu gong, etc Quando você fosse se entregar Ó, ainda deixaram minha loja aqui Minha porta aqui aberta Desculpa, não é fechar na sua cara Tudo bem Basicamente aqui os peixes assados Que estão desse lado São assados na brasa É um diamante, o pack E aqui o que forem os peixes frescos aqui Que vieram direto do mar De tão, tão distante É dois packs e um diamante também Aí o pagamento a gente tá fazendo aqui Inclusive, você falou de ter sumido Ficou sabendo que sumiu também o seu genor, mente? Não, seu genor, eu não sumi Não tem um tempo que eu não consigo Não chego a gastar ferramentas, né? Eu consegui remendo E eu não vou visitar o seu genor Mas tava com saudade dele, sim É, então Ele sumiu Então até por isso que eu tô sem nenhum outro atendente aqui Eu ia fazer uma franquia dele com o filho dele Mas perigoso, né? Pô, eu fiquei sabendo do seu genor Eu fui lá esses dias Porque meio que eu morri Às vezes E peguei uns itens E eu fui lá Seu genor tinha sumido E eu não vi Tipo, não tinha como ele ter sumido, sabe? Alguém deve ter feito alguma coisa É, isso tá mais estranho Tá mais estranho que eu pensei, hein? O que você acha, H1? Você quer o cara que chegou por último? Eu acho que tem que ter uma delegacia Tem que investigar a morte do seu genor Não vai ficar em vão Não pode, não Sumiço Pelo amor de Deus Vamos esperar pelo bem-estar dele, né? Primeiro o cara só desapareceu Como você tá sabendo de alguma coisa? Ok, pessoal Vamos fazer o seguinte Eu acho que se acusar aí não é legal Eu já tô vendo que o Basco É sendo só E já que sai acusando todo mundo Eu vou dar uma olhada nas coisas Principalmente do pessoal Que construiu o loja Seu genor talvez seja mais complicado Mas até mais, pessoal Até logo Até mais Se souber de qualquer coisa Dá um toque aí Todo almoço A gente tá se encontrando aqui Pra comer Todo almoço trejento Pode vir aqui Então, eu percebi isso aí Que vocês estão se encontrando Então, qualquer coisa A gente faz mais uma reunião amanhã Valeu Fechou Valeu, gente Tá muito estranho Isso aqui E quem tem estranho nos olhos É esse cara aqui, ó Nos olhos vermelhos Não, rapaz Isso aqui é lente de contato Você pode... Ó Eu achei que era outra coisa, até Esse olho vermelho Mas a roupa dele toda é vermelha, né? Deve estar refletindo É, talvez Talvez De qualquer forma Bom, gente Eu vou dormir Vou pra casa dormir E amanhã eu volto a construir ali Beleza? Beleza Então, até já E amanhã deve estar pronto Sua loja aí, hein? Se vocês quiserem Só passarem lá Cuidado que tem Visitante aí Pra sua loja Não Tá indo atrás de você Não é pra mim, não Bom, pessoal Olha o Mente ali atrás Eu fiquei sabendo aqui Que nossa aula Já tá pronta, tá? Nossa loja de shulker E o Mente acabou me pedindo Um favor Você tá aí na calma, Mente? Ou não? Tô, tô aqui Ah, sim E já terminou já De limpar, na verdade, né? Sim Tá tudo pronto Exatamente Eu tô falando por favor Que você pediu em troca, já Só pra falar como quiser Vou ficar quietinho aqui no canto Bom, então Vamos lá já já Na verdade Eu vou deixar isso Pro próximo episódio Mostro o Monster Steak Então fica aí com o take Me pedindo Esse favor aqui E também Chegou gente nova, né, Mente? Então vamos mostrar lá Pro pessoal Já volto aí, galera Bom dia, Patrick Ô, louco Você é muito rápido Bom dia, Mente Tudo bem com você? Como é que você tá? Peraí, foi mais Foi buscar bloco ali Porque você já Derrumeu o que eu pedi Aqui tá a antiga loja Do Soul Drax Ele teve que ir embora Da cidade ainda Por não sei os motivos Mas a gente precisa Do espaço Pra construir uma nova loja Aqui Pra manter A cidade abastecida De todos os itens, né E o China Box Ainda bem? Cara, tá naquelas, né Tá indo Mais ou menos Mas ainda É com um empreendimento novo Eu acho que Melhorou depois Que você limpou ali O McDonald's Na verdade Eu acho que Parou de espantar Um pouco o clientel Não Não, a gente vai continuar Fazendo melhorias Fazendo novos postes Que a gente iluminou Eu tô comprometido Com isso aí Você já deve ter notado Que eu peguei Pra ser prefeito Mais cedo Eu não tava tão preparado Pra falar Mas Eu vou cuidar da cidade E o portal tá se agitando Vai chegar gente nova hoje Uhul Visita, visita, visita Visita é bom Sempre bom Novo morador ou não? Novo morador Novo morador Aí É excelente Pra nossa cidade É Na verdade É aquela história A gente tenta conquistar O coração Pra não ir embora Sim, tá certo Mas enfim Brigadão Obrigado por você ter Limpado ali o McDonald's Realmente já deu uma melhorada Eu acho que agora Agora o Chinebox Deslancha Ok Eu tô com os itens Pra poder fazer o serviço Que você pediu Em troca de demolir aqui E depois a gente se encontra Tá bom? Eu vou indo lá Até mais Beleza Até mais mente Esse pilar aqui Embaçado de quebrável Ô pilar bem feito Ô prefeito Queria já fazer a entrega Aqui dos materiais Um está com os materiais Da obra, tá? Porque comigo não tem obra E sujeira no chão E o outro dos produtos Do nosso ex Nosso ex-proprietário Já tá pronto aí Ok, ok Então vamos aguardar A qualquer momento Eu acho a qualquer momento Pessoal Ou pode estar defeito Acho que tem Um visitante estranho ali em cima Que lugar é esse, velho? Ah, chegou Chegou, hein? Ah, mano Tem gente ali Oi, você? Oi, bom dia Boa noite Jamais, jamais Seja bem-vindo Não chega perto Não chega perto Porque tem muita gente Armada nesse lugar, velho Eu entrando Pô, tá mó aleatório No meio do nada E sair aqui Como assim, mano? Peraí, não é aleatório Calma, cidade estruturada Se você olhar pra frente Tá, tem uns zumbis aí Mas isso aí é normal Se você olhar pra frente Você vai ver que tem um planeta Ali com número Deixa eu chegar perto Você Seja bem-vindo Eu sou o prefeito daqui Tá de terno Você que organiza tudo aqui Olha, eu não queria Mas preciso de alguém Pra organizar E digamos que deu certo Os portais te trouxeram pra cá Quer dizer que você tá interessado Em morar na sua cidade Na verdade eu fiquei curioso mesmo Eu achei um portal Meio que abandonado No meio do nada E resolvi entrar Eu tava sem nada de item Não vi problema O armamento é só pros mobs, tá? Eu achei que era um Creeper mesmo Esse aqui a gente já conhece Esse aqui é o Pilate Ué, vocês nomaram um Creeper? E você botaram um biquinho nele? Não, hein? Vocês botaram um biquinho num creeper? Que que é choro? Meu Deus Vamos fazer o seguinte Pelo negócio que tem na sua cabeça Esse é o Foca, né? Então Foca Vamos ali pro hotel Pra você descansar Você tá meio assustado Tá bom Peraí, peraí Você é um Foca Poteiro Peraí Tem um pinguim aqui? Tem um pinguim Posso comer? Posso comer? Tá com fome? Você? Vem Nós estamos com fome Faca Faca Vem aqui rapidinho Aqui do lado Olha só Amostra grátis Da melhor loja de comida Do servidor É feita de pinguim? Não É Na verdade A gente não Não temos aqui Uma loja de pinguim ainda Mas se você quiser Tem peixe Porque Opa Aí gostei Não quero nem Toma esse hambúrguer Qual foi roubar o meu cliente? Onde é que você vende? Onde é que você vende? Você é o seu principal cliente aqui Ali do outro lado Passa reto Segue essa rua reto aqui Tá vendo ali o chanibox? Então é reto, esquerda e direita Esquerda e direita Precisa seguir Uma dieta Melhor Temos ali uma loja De biscoitos e batatas Você vai esquecer Essa história de comer pinguim Carne Não é Não é pra você Não Como assim carne Não é pra mim Eu sou carnívoro Eu não posso ficar sem comer carne Por muito tempo Só carne e pinguim Vamos fazer o seguinte Vamos deixar o foco Alocado aqui no hotel do H1 E como é de graça Ele não vai ter nenhum tipo De problema E amanhã de manhã A gente conversa melhor com ele E a gente vê o que a gente trabalha Eu posso morar aqui tranquilamente? Já que é de graça? Teoricamente sim Não tem preço? Ah, então é isso Boa noite pessoal Muito obrigado Por vocês terem me recebido ali Achei que vocês queriam me matar ali de começo Mas afinal Vocês são civilizados, né? Mas é isso Eu venho feliz de te conhecer, hein pinguim? Eu ainda tô pensando Se eu tô feliz de te conhecer Mas... Relaxa pessoal Vamos deixar o Foca tranquilo Boa noite Foca Pessoal vem aqui Boa noite, boa noite pessoal Boa noite, boa noite Bom guys Agora sim já estamos na frente do Chukri Me digam aí o que vocês acharam Desse novo Integrante aqui da série E novo morador aqui Da cidade Espero que vocês tenham gostado aí da novidade Eu fiquei meio quieto nesse take Porque tava arregaçando Deixa eu ver aqui Tava mó barulheira na janela Então tentei só ficar quieto Pra não atrapalhar Tanto Não fica ruim o vídeo pra mim Nem pro pessoal By the way Vamos lá Vamos voltar pro foco do vídeo Que é a loja de Chukri Basicamente O que que eu fiz aqui? Fiz as Chukri ficarem expostas Então a pessoa Ah, quero uma Chukri Vem aqui, coleta Tá na parede Tá Então é bem tranquilo Bem de boa Até tô pensando em talvez Eu colocar a lanterna atrás Tipo ali Pra que eu saiba Onde que tá faltando Mas tudo bem Pagamento São cinco diamantes Cada Chukri que a pessoa comprar Aqui em cima Eu deixei Estoquezinho de Chukri Como eu estou gravando Isto daqui No Natal Gente Volta Natalino Então tem um pouquinho De Chukri aqui Tem bastante Chukri Deixou aqui Então caso eu tenha necessidade É só vir aqui Mas vamos Pega madeira E já vem Coleta aqui Mas enfim Eu fiquei sabendo Que a gente já Vendeu algumas Chukri Vamos dar uma olhada Maluco É, a gente vendeu Sete, né Pelo visto Então, é Sete Que aqui são nove Outros dois Trinta e cinco diamantes Boa, isso daqui É a loja mais rentável Que eu tive aqui no server Até hoje Bom É isso gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Não esquece de dar uma passada No canal de cada uma das pessoas Dá uma força lá mesmo Eu sabendo que eu Tenho um tamanho Muito pequeno Dá uma passada lá no Foca Dá uma força pra ele também Que tá iniciando aí na série Espero que vocês curtam Curtam os episódios dele Enfim Então O canal de todo mundo Tá na descrição A galera também faz live Dá uma passada na Twitch E é isso Beijo do teu coração Até o próximo vídeo E Falows Ah E o Chukri Ele olha De todos os pontos Aqui basicamente da cidade Vocês vão ver aí Nos próximos takes É que eu não quero dar spoiler Dali de trás Mas pode ver o olhinho aqui Falows Música Transcrição e Legendas Pedro Negri